Fudeu, 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 fudeu Ó, 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 ó o que aconteceu Ó, 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 ó o que aconteceu Ela fudeu com 20 caras e vem falar que o filho é meu Fudeu, 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 fudeu Foi no programa do ratinho e o pai apareceu Fudeu, 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 fudeu Pode até fazer o exame que o tiquinho vai ser Fudeu, fudeu, fudeu Esse filho não é meu Fudeu, 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 fudeu Tu pode fazer o exame que o tiquinho vai ser eu Fudeu, 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 fudeu Ó, 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 ó o que aconteceu Ela fudeu com 20 caras e vem falar que o filho é meu Meu, 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 meu Não, fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu Ela fudeu com 20 caras e vem falar que o filho é meu Fudeu, 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 foi no programa do ratinho e o pai apareceu Fudeu, 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 pode até fazer o exame que o tiquinho vai ser eu Fudeu, 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 esse filho não é meu Fudeu, 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 tu pode fazer o exame que o tiquinho vai ser eu Fudeu, 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 fudeu Olha o que aconteceu, ela fudeu com 20 caras e vem falar que o filho é meu Não, fudeu, 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 fudeu Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com barra paulo.amorim oficial